Aí um chutão pra cima, Davi ajeitou de cabeça, Aleph Pitbull, pé esquerdo pro gol! Gol do Santa! Aleph Pitbull! Uma pancada de pé esquerdo! E a torcida se declara, a torcedora se declara, ele dominou, ajeitou pro pé esquerdo e soltou a bomba! A bola ainda desviou no zagueiro Ranieri no meio do caminho, aí tirou completamente a chance de defesa pro Mondragon, Aleph Pitbull! Fez o gol aos nove minutos, segundo dele no Pernambucano, uma zero, sai na frente o Santa Cruz, Cabral Neto. É, o Santa premiado por uma postura diferente em relação a partida de quinta-feira, Rembrandt.